Estamos de volta com muito conteúdo bacana e eu estou aqui com o Fábio Rodrigues. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, como vai, Marina? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra e uma alegria estar aqui. Que bom que a gente conseguiu sentar agora e conseguir fazer um conteúdo bacana também, né? Não é fácil, o evento está com muito conteúdo, é difícil parar aqui para parar de prestar atenção lá. São 12 palcos. É isso que eu faço, é exatamente o que eu comentar, são 12 palcos. Dois dias é pouco para passar por todos eles e pegar todos os conteúdos, né? Sem dúvida nenhuma. Legal, gente, olha só, o Fábio, ele é um especialista em empreendedorismo. E aí logo brilhou meus olhos, porque eu já fiz até uma pré aqui com ele, então eu já falei, cara, a gente tem muita sinergia no que a gente está falando. E é muito bacana, porque quando a gente encontra pessoas dessa forma, o papo vai fluir bastante também. E o Fábio vai estar mencionando aqui, ele já participou pelos palcos também, vai passar amanhã, né? Os pelos palcos, não foi hoje, vai passar amanhã, exatamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Principalmente, até pegando o gancho das últimas palestras, das últimos conteúdos que nós fizemos aqui, a gente vai estar focando um pouquinho na questão dos novos empreendedores. Fábio, explica um pouquinho para mim sobre isso, esse seu dia a dia, esse seu desafio e nessa sua visão, né? Pelas suas lentes, como que você entende o comportamento do empreendedor hoje? Você contou um pouquinho da sua história para mim, tanto do processo de como não empreender e no processo de como realmente iniciar um trabalho dentro do empreendedorismo. Eu gosto muito desse tópico porque nós vivemos um momento do mercado onde as pessoas estão saindo do mercado corporativo, não tem um histórico de empreendedor e fala, eu vou empreender. E muitas vezes essas pessoas, elas, eu gosto de chamar de espírito empreendedor, que envolve muita coisa dentro desse contexto. É vontade, é vontade, mas tem que ter preparo. Resiliência, desafios, planejamento, estar em constante desenvolvimento. Contextualiza um pouquinho desse seu universo para mim, por favor. A grande dificuldade de começar a empreender é você sair de uma atividade que você faz hoje para entrar no mundo novo. Tudo aquilo que a gente vai começar do zero, a gente tem que respeitar como uma coisa nova. Vamos dar um exemplo simples, eu não sei nadar e eu quero aprender a nadar hoje. Eu não posso me jogar no mar, eu tenho que fazer uma aula de natação, vou passar um mês, dois meses aprendendo e depois eu vou nadar no mar, com calma. Mas se eu me jogar de cabeça no mar, eu vou morrer afogado. E empreender é a mesma coisa. Mesmo aquelas pessoas que estão saindo do mundo executivo, como era o meu caso, eu era diretor da Nokia, e vai empreender direto, a pessoa achar que empreender e ser executivo é a mesma coisa, não é. É como falar, por exemplo, português e espanhol. Parece, mas são diferentes. E se você quiser falar uma coisa intermediária, que é o famoso portunhol, na verdade você está falando os dois errados. Só que você saiu com todo o seu dinheiro, com toda a sua vontade, seu ímpeto empreendedor, e entrou numa atividade que é nova para você. Naturalmente cometerá vários erros e vai quebrar. Por isso que a taxa de insucesso é muito grande. Então a urgência é começar pequenininho, numa área de conforto que você tem, algo que você já conheça muito bem, para poder começar devagar e aprender a empreender. É uma atividade como outra qualquer. Eu acho isso... E cada vez mais o mercado em si está crescendo do empreendedorismo. Muito, muito, muito. Quais dicas para quem está iniciando agora, tirando o Nadar, que o Nadar já fez uma correlação muito interessante, mas quero começar a empreender, seja estou saindo do mercado corporativo, ou quero iniciar hoje um empreendimento. O que essa pessoa precisa se preocupar nesse primeiro momento, nesse start, para que ela tenha essa sustentabilidade, essa perenidade de negócios? Olha, a primeira grande preocupação é achar uma área que ela conheça muito bem. Nessa área, ela vai saber se o que ela quer vender é útil, se é caro, se é barato, se presta ou não presta, se tem mercado, porque ela já conhece bem aquela área. Você não pode se juntar com um primo e abrir uma pet shop, se você não é do ramo de animais. Começa com algo que você conheça muito bem. Por quê? Empreender já é uma coisa muito complicada e ousada por si só. Se você vai começar a empreender em uma área que você já conhece, você vai ter tempo suficiente para aprender sobre margem, sobre custo, sobre lei trabalhista, sobre regra tributária, e tudo aquilo que a gente precisa para começar sem morrer, sem quebrar a empresa rapidamente. Então, pega uma área que você já conhece, começa devagarzinho dentro da condição que você tem hoje, Marina. Porque assim, se você trabalha cinco dias por semana, você não vai poder abrir um restaurante. Mas você pode começar um serviço de entrega de comida na padaria. Porque você vai fazer só no fim de semana, por exemplo. Ou cozinhar na casa dos outros para congelar. É simples, é pequeno. Você não vai ficar rico, não. Mas vai aprender custo, perda, margem, lucro, entrega, necessidades. Fazer um mini-MVP, né? É um mini-MVP, mas na prática. Na prática. Na prática, se você vai fazer um serviço, é um exemplo, mas você cozinha muito bem. A pior coisa que você pode fazer é abrir um restaurante, naquela primeira tentativa. Por quê? Quem cozinha muito bem entende de sabores, entende de harmonização. Quem abre restaurante entende de contabilidade, basicamente, e outras coisas parecidas. Então, assim, se você quer começar a empreender na área de culinária, você pode cozinhar, ou você pode comprar comida na feira para alguém por demanda, porque você conhece os produtos. Você pode fazer um churrascão aos finais de semana e convidar pessoas pagantes. Você pode fazer quentinha. Tem mil coisas que você pode fazer. Você pode amolar faca para restaurantes, porque é uma coisa na sua área de conforto. Mas se você for abrir um restaurante, você está saindo daquilo que você conhece. E vai investir muito dinheiro. E vai alugar uma sala, vai alugar um lugar. Vai ficar 12 meses preso. Então, não é o melhor jeito de começar. Começa devagar. Seis meses depois, se você ainda quiser abrir um restaurante, você já aprendeu a empreender. Que é uma atividade nova. E aí você faz o que você quiser. Aí você vai para frente. Mas não começa com tudo. Você não pula numa piscina de cabeça. Você pode bater a cabeça. Você bota um pezinho, vê a temperatura. Você entra um pouquinho mais. Bacana. E aí, por exemplo, quando iniciei. Coloquei o pezinho lá. Comecei, estou fazendo devagar. E aí está dando certo. Porém, não necessariamente eu tenho um local ainda. Mas quero fazer, virar a ter esse local. Na virada de chave, já vem custos fixos ali diretamente. Quando um empreendedor, iniciante nesse processo, precisa entender o momento de que está dando certo. Ou existe uma engrenagem que eu preciso trabalhar que vai demorar um tempo. Ou do tipo, não vai rolar, eu tenho que abortar e fechar antes que eu me prejudique mais ainda. Eu tenho visto muito. Essa pergunta é assim. É uma realidade que eu tenho visto de mercado. Por isso que eu estou te trazendo ela. Não é nada lúdico, nada no processo. É exatamente o que eu vejo muitas vezes acontecerem no mercado. E às vezes as pessoas, elas nos procuram no processo de marketing. Nos 45 do segundo tempo, já sem fôlego nenhum, já está lá pedindo socorro na água, no processo do salvamento dela. Como que você entende esse momento? Como que ele pode se preparar para isso? Ou ter a percepção de falar, meu, talvez não seja isso. Talvez até melhor eu dar uma retaguarda. Como que você vê essa introdução versus essa saída de mercado? Eu vou responder essa pergunta em dois atos. O segundo é um segredo, o maior segredo de empreender. Mas vamos para o primeiro começar. As pessoas não podem concluir em resiliência, com teimosia. A gente ouve muita frase pronta no mercado, desistir não é opção, foguete não dá ré e mais um monte de baboseira. Porque é o seguinte, desistir faz parte e quanto mais cedo no problema, melhor. Imagina você comprar um sapato caro, bonito, que você sempre quis. Sonho, mas está machucando o seu pé. Você vai insistir até você ficar aleijado, até machucar, até quebrar o seu dedo? Não, lamento. Vai vender, limpa, lava e tenta vender. Recuperar o prejuízo, mas antes de se machucar, empreender é a mesma coisa. Se o negócio que você escolheu, e aqui vai um spoiler, quase nunca a sua primeira ideia vai estar perfeita. Quase nunca a sua primeira ideia sequer é boa. Por isso tem que começar pequeno, porque a empresa é uma coisa viva. Ela vai te mostrando o caminho e você tem que ter até sagacidade e tranquilidade para ir trocando. Então, não confundir resiliência com teimosia. Essa é a primeira parte. Agora a segunda parte que é o segredo. Vamos fazer uma conta básica que quase nenhum empreendedor novato sabe fazer e até intermediário também não sabe. Imagine que você tem um custo mensal de mil reais de uma sala. Mil. Na verdade, essa sala não custa mil, Marina. Ela custa 12 mil no ano. Porque são 12 parcelas, certo? E está com o problema de começar. Mas ela não custa 12 mil. Ela custa 60 mil que você tem que faturar para lucrar líquido 12 mil e pagar aquela sala mil por mês. Então, o custo real daquela sala é 60 mil de faturamento. E isso se você tiver 20% de lucro líquido, que é muito difícil. Isso vale para a sala, isso vale para o funcionário, isso vale para a internet de 100 ou 200 mega. Isso vale para o serviço de limpeza da sala e qualquer custo fixo. E é aí que as pessoas quebram. O que não sabe é gerir esse fluxo de caixa. E todo custo soma, mais, multiplica por 12, mais, multiplica pelo faturamento que tem que ter. Esse é o maior segredo. Interessante. Bem bacana. Um número interessante para que esses empreendedores consigam trabalhar e tenham aí uma rentabilidade sustentável para seguir. Você falou em 20% mais ou menos de margem. Por exemplo. Seria, é um número, menos que isso é muito gritante, aí tem que ganhar em quantidade. Depende muito do modelo do negócio, do que você vende e tudo mais. Então, eu nem iria muito por esse caminho. O mais importante é o seguinte. Outro segredo muito legal. O seu lucro, quando você é empreendedor, está muito mais baseado no seu custo do que na sua receita. Porque o custo você tem controle, em alguma medida. Você pode realmente gastar menos. Receber depende do seu fornecedor, do seu cliente. Você pode vender uma coisa e ele te pagar com 90 dias. Você não tem esse controle. Então, o mais importante é que a sua margem, porque depende do modelo de negócios, é você saber que o seu custo tem que ser muito controlado. Muito. Então, assim, quando eu vou contratar uma pessoa, quando estiver doendo, quando eu vou alugar uma sala, se for impossível não ter sala, quando eu vou aumentar a minha internet de 100 MB para 200, nunca. A não ser que eu trabalhe com internet. Trabalho com o que eu digo assim, que eu viva de internet, renderização. Se for só para trabalhar normal, 60 MB está bom. Por quê? 100 reais por mês a mais, é 1.200 no ano, é 6.000 reais a mais. De faturamento que eu não tenho. Então, gente, é custo, 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 custo. Depois, você faz seu lucro. Está vendo, né? Estou falando, gente, outra coisa. Estou falando de inicial, tá? Empreendedorismo inicial. Começar a empreender. Aliás, esse é o meu Insta. Arroba Começar a Empreender. Começar a Empreender. Tudo muda depois que você aprende a empreender. Depois que você tem 6 meses, 1 ano. Tudo muda. Você aprende e entendeu. Você aprendeu a viver com ansiedade. Você já aprendeu a viver sem salário. Você já aprendeu a coordenar seu time. A tentar marcar uma reunião e demorar. E você ficar bem com isso. É uma segunda fase. A primeira é a mais difícil. Como sempre. Para aprender qualquer coisa. Interessante. Para a gente fechar. Adoraria ficar a tarde toda aqui. Até pegaria um café aqui para a gente ficar tomando. Dicas. Para esses iniciantes. Você já deu algumas aí que eu gostei. De uma forma legal que você trouxe de custo, margens. Eu acho que é uma visão interessante para trazer para essas pessoas. Mas uma dica de tudo isso que você está vendo. Aquela dica de ouro que vai fazer a diferença para quem está nos ouvindo. Então, a dica de ouro é. Para de procurar a grande bala de prata. Aquela ideia perfeita. Aquele negócio que ninguém tem. Aquela novidade. Procure o que você é bom. E faz na sua região. Ou faz para um grupo mais próximo do seu. Se você conseguir vender para eles. Tem ali um indício de que o negócio foi bacana. Depois você cresce. Depois você evolui. Depois você acha o que é realmente diferente. Começa pelo que você é bom. Depois você vai buscar o diferente. Show de bola. Vamos fazer um spoiler do seu livro? Rapidinho. Só para fazer esse fechamento. Porque eu gostei. E aí a gente... Olha. Estou abrindo a sessão. Olha. Bom. O livro se chama Empreenda Agora. Estamos lançando esse mês. Tem 20 dias que lançou. Pela editora Gente. Já está nas maiores livrarias. E também está na Amazon.com.br. Empreenda Agora. É um passo a passo. Para você começar com mais segurança. E conseguir ter uma vida empreendedora. Que é maravilhosa. Você também é empreendedora. Eu acho assim. Quem consegue viver do seu próprio empreendedorismo. Não quer outra vida. É maravilhosa. Só precisa passar daquela que eu chamo de arrebentação. Das ondas. Que batem na cabeça. Você passou desse ponto. É maravilhoso. Show de bola. Muito obrigada, Fábio. Você ainda vai estar na manhã no evento. Tem mais hoje ainda também. Então, que seja um sucesso para vocês. Aproveite. E, mais uma vez, gratidão aqui por estar com a gente. Agradeço eu. Pessoal, obrigado. Aproveitem bastante o evento. Show de bola. E aí Aproveitem bastante o evento.